Por que alguns narcisistas dizem que está saindo da sua vida para não fazer você sofrer? Seria um gesto de bondade, de reconhecimento pelo mal que causam, ou mais uma forma de manipulação, dentre tantas que eles praticam contra suas vítimas. Olá amigos de Reflexão e Luz. Sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo de extrema importância para você. Hoje vou estar falando sobre uma questão, bastante polêmica envolvendo o narcisismo. Sobre suas atitudes e dos efeitos negativos sobre nossa vida, do início ao fim de uma convivência. Sabemos que envolver com uma pessoa narcisista não é coisa simples. Esse envolvimento trará inúmeros aborrecimentos e muito atraso para a sua vida. Mas o assunto de hoje é bastante intrigante e muito polêmico, principalmente porque envolve um gesto de uma falsa bondade, justamente no momento mais doloroso da relação, no momento do descarte. Às vezes nos deixa algumas dúvidas, por ser uma situação difícil de aceitar. Narcisista dizendo que está se afastando para nos poupar. Só faltava essa. Só faltava o narcisista estar mostrando preocupação para comigo. O conteúdo é para elucidar justamente essa questão inédita e muito suspeita. Sobre porque dizem, isso no momento do descarte. O conteúdo quer mostrar como o narcisista é capaz de agir para poder atrair suas vítimas, para poder sugar todas as suas energias e finalmente arruinar de uma vez por todas com a vida delas, destruindo os sonhos e planos. Ainda fazendo uso da mentira para dizer que quer o nosso bem, enquanto humilha. De narcisistas podemos esperar de tudo, absurdos em cima de absurdos, mas às vezes podemos ainda ser surpreendidos com uma novidade. Mas existe uma grande razão para eles dizerem que estão se afastando para o bem de seus parceiros. Alguns dirão categoricamente. Não quero te prejudicar, como se nenhum mal já tivessem causado. Uma ironia tremenda da qual fazem uso, para confundir ainda mais a vítima em um momento tão delicado e difícil. O narcisista dirá esta frase, porque sabe que a vítima não irá concordar. Sabe que a pessoa abandonada está esperando ouvir outra coisa. Cria uma confusão mental no parceiro, pois a vítima acredita que a companhia do narcisista lhe faz bem. Acaba ouvindo justamente o inverso que queria ouvir. Ou seja, o narcisista dizendo, não quero te causar mal, então vou embora. Usa da falsa bondade, de um falso bom senso, ao mesmo tempo que manipula e fere sua vítima sem a mínima consideração. Demonstram uma falsa preocupação e um falso cuidado, mas as estão machucando ainda mais. A vítima por sua vez, em função da dependência emocional, acredita que o único bem seria ter o narcisista por perto. Sabendo disso, o narcisista utiliza-se da falsidade, do morde e assopra para sair da sua vida como bom samaritano. Como alguém que, simplesmente está indo embora para te poupar do sofrimento. O narcisista faz o descarte depois que arruinou e destruiu a vida da vítima por completo, mas pretende com essa atitude mesquinha, abrir uma ferida ainda maior, destruindo de vez com seu emocional. Portanto, quando alguém vier com tal atitude, tais alegações no momento do descarte. Não acredite e jamais aceite estas alegações absurdas. Trata-se de manipulação e jogo invertido para te confundir ainda mais. Principalmente as pessoas narcisistas, farão uso desta terrível tática. Eles passam a vida toda causando mal e mentindo para suas vítimas. Não seria no ato do descarte que teriam o bom senso, apresentando bondade e cuidado com seu parceiro. Narcisistas quando descartam suas vítimas, se utilizam de várias técnicas absurdas, inclusive essa, ou seja, dizer que você é uma pessoa boa e que não merece estar sofrendo ao lado dele. Não acredite em nada que sair da boca de um narcisista, principalmente quando ele decidir te abandonar. Seu jogo de enganação vai além daquilo que possamos imaginar e sentir. Não prenda-se às poucas lembranças do passado, pois para eles, nem mesmo estes poucos momentos existiram. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Siga o que vou assistir. Legenda por Sônia Ruberti